Escute, foi cancelado na tua vida toda a armadilha do inimigo, todo o levante do mal, tudo cancelado na tua vida. O Senhor vai na tua frente, cortando o laço, queimando os carros de guerra, porque Ele é contigo. O inimigo estava achando que tinha vencido, o inimigo estava achando que você ia ficar destruído, mas hoje Deus manda te dizer que tem um de repente chegando para mudar a tua história, para virar essa página de sofrimento, tem um de repente de Deus chegando, para surpreender a todos aqueles que achavam que a tua história tinha chegado ao fim. Em nome de Jesus, levanta tua cabeça hoje, porque assim diz o Senhor para você, não acabou o que eu tenho reservado para a tua vida, tem vitória, tem bênção, tem milagre chegando para você. Se você crê, toma posse, confirma nos comentários. Tchau, tchau.